O Brasil tem uma cifra preocupante de que a cada 19 minutos, uma criança torna-se mãe de uma criança. Gravidez com menos de 15 anos é uma gravidez de alto risco físico, sim. Esse risco físico é porque são dois desenvolvimentos, o desenvolvimento físico dela e o desenvolvimento do bebê. Então nós vamos ter mais partos prematuros, mais risco de bebês com baixo peso, porque a alimentação é inadequada e porque o desenvolvimento da menina também exige nessa fase um aporte que ela não está preparada. O fato dela não se alimentar bem, dela estar estressada, porque na maior parte das vezes foi abandonada ou necessita tomar uma decisão de se casar ou de ter realmente uma parceria do menino. Então a gravidez com menos de 15 anos, ela se configura pela questão física de alto risco e pela questão social com certeza. Engravidar na adolescência não é um caminho de libertação, é um caminho de submissão e que para que ela tenha esse caminho de libertação é preciso que todos os movimentos sociais, todas as entidades, que o sistema de saúde, da educação, do trabalho, da cultura possam criar situações para que ela possa decidir os seus próximos passos. Legenda Adriana Zanotto